Olá, lançamos hoje o canal Climano 24 Horas. Poderá acompanhar o pulsar da atualidade sobre Climano no Climano 24 Horas. Esta é a televisão municipal online que de hoje em diante me fará companhia no município de Climano. Bem-vindos à primeira edição do Jornal Notícias de Climano. Manuel de Araújo visita órgãos de comunicação social baseados em Climano. Veja a reportagem. O Edil de Climano esteve na Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique, Rádio Zambese FM, Rádio Climano FM, Jornal Diário da Zambésia, Jornal Notícias, onde manteve contatos com os profissionais de comunicação social e as respectivas direções. Manuel de Araújo convidou os trabalhadores das estações emissoras e redações das publicações a apresentarem as suas inquietações para que se vislumbrem caminhos que melhor possam traduzir uma maior prestação de serviços à população. Manuel de Araújo mediu o grau de funcionamento dos órgãos de informação e se interou da vida profissional dos jornalistas. O Edil de Climano reconhece o papel crucial e indispensável da comunicação social na disseminação de informações relevantes sobre a ação governativa e os anseios dos cidadãos no processo de construção e desenvolvimento de determinada região. Medir ou pegar, mas a habilidade de um povo de poder articular um sonho, uma visão daquilo que querem, para mim é algo fundamental e penso que termos conseguido isso, termos devolvido a esperança. O município de Climano reforça limpezas em locais em que os munícipes depositam lixo fora dos condutores. O Conselho Municipal da cidade de Climano está a levar a cabo uma campanha de limpeza da cidade, principalmente nos locais em que alguns munícipes depositam os resíduos sólidos fora dos silos e contentores. A ação conjunta entre a empresa municipal de saneamento, EMUSA, a variação para a área de fiscalização e polícia municipal, visa, entre outros objetivos, minimizar focos de imundície em alguns pontos da cidade e desencorajar os cidadãos a depositarem resíduos sólidos domésticos fora dos silos e contentores de lixo recentemente colocados pela edilidade. O vereador para a área da fiscalização, Polícia Municipal, Hélder Wajonda, frisou que ele próprio está no terreno junto à Polícia Municipal para ajudar a minimizar os focos de imundície provocados por alguns cidadãos que não obedecem às regras cívicas de depósito de resíduos sólidos. Dizer que nós estamos a levar a cabo uma atividade de limpeza na cidade de Climano. Nós, há duas semanas atrás, recebemos seis contentores e um caminhão vindo da gemelagem do Conselho Municipal da cidade da Beira. E neste momento nós estamos a limpar as avenidas e já conseguimos pôs com os contentores. Então, essa é a segunda avenida que estamos a limpar. A primeira foi a avenida dos trabalhadores e depois estamos aqui na escola da Caliman. Vamos no silo do Sinacura. Há uma vantagem por causa dos contentores. Nós verificamos que há vários pontos em que os munícipes detam lixo no chão descontroladamente, assim criando muita sujidade, muita poeira, mau cheiro aos munícipes. Há outros munícipes que não conseguem subir até ao silo para depositar o lixo lá dentro do silo. Então, com os contentores, é fácil o munícipe chegar, depositar o seu lixo no contentor e também ajuda. Com o alto crescimento que está se notando, por exemplo, para o dia de hoje, quando passamos aqui, desde a avenida Julienerers, conseguimos ver que aquela parte se é limpada e é uma hora, porque dá-se a melhorar muita coisa, como não passasse, desde que chegamos aqui, como os primeiros dias dessa cidade. Deixamos a notar alguma diferença desde os primeiros dias até hoje, devido às limpezas. e gostaria que fosse assim, que se melhorasse muito a coisa. E o que acha da colocação dos semáforos? Foi uma grande iniciativa, porque nessa região, por exemplo, foi uma região que tinha muitos problemas de acidentes. Então, depois desses semáforos, acho que ia se melhorar muito a coisa, ia se melhorar muito a coisa. Eu chamo por Xabã Zacarias. Xabã é residente da cidade de Limano. O que é que achas das estradas da cidade? Acho que as estradas agora estão melhoradas, já não há muitos alfão como antigamente. Os semáforos estão a reduzir o número de acidentes na cidade de Limano. O que é que acha da questão da criminalidade na cidade de Limano? Essa questão também de criminalidade é uma questão que está a afetar muito a nossa cidade. O grupo Xabã está a ressuscitar o projeto de construção do supermercado Xabã na cidade de Limano, depois de uma paragem de quase três anos, desde o lançamento da primeira pedra para a construção do empreendimento. Razões pouco claras e alheias à vontade do Conselho Municipal da cidade de Limano, ditaram a interrupção do projeto. Entretanto, fontes fidedignas garantem que está já ultrapassado o impasse e, dentro de poucos dias, iniciarão as obras de um dos maiores supermercados da capital provincial da Zambésia. O vereador para a área de atividades econômicas no município de Limano, Celestino Ginote, realizou a importância da infraestrutura para o tecido econômico, empresarial e a demanda de procura por aqueles serviços. Ginote disse que será uma mais-valia para os munícipes de Limano ter uma casa de frutas, um supermercado No.1 e o Shoprite operacionais. Estão em curso trabalhos de vedação e limpeza do terreno que vai suportar a estrutura física do edifício do novo supermercado Shoprite de Limano. Veja estas e outras notícias no jornal Notícias de Limano. É assim que lançamos o primeiro jornal Notícias de Limano na televisão Limano 24 Horas, uma televisão propriedade do Conselho Municipal da cidade de Limano. Acompanhe dia a dia as notícias que marcam atualidade sobre Limano e os seus atores. Veja como você nunca viu as realizações do dia a dia dos climanenses. Música É o nome de Bey, chama-me Euritze Améria Cheque. Olha, eu comecei primeiro a cantar em 2010, mas nessa altura eu fazia parte de grupos dos garimperos, era curista. Mas também antes de trabalhar com os garimperos, já fiz cursos para os sáldicos, mas não foi durante muito tempo. Depois dos sáldicos passei para os garimperos, fiquei mais ou menos um ano. E depois, em 2011, comecei a minha carreira solo com o meu agente Dino Puro e agora faço parte da Sérpio Nibano, sou agenciada pela Sérpio Nibano. Acompanhe notícias sobre Limano, os seus atores e os desafios que a cidade enfrenta. Semana a semana, no Limano 24 Horas. Até a próxima. Acompanhe notícias sobre Limano 24 Horas.